E a Iceweaver, uma fabricante gigantesca lá da China, conhecida pelas suas KS-0 até as KS-5L e KS-5M, lançou no dia de hoje duas ASICs HomeMine, ou seja, aquelas máquinas para mineração caseira de criptomoedas, sem fazer muito barulho, sem consumir muito e tendo uma produtividade bem legal. No vídeo de hoje a gente vai conhecer mais detalhes sobre essas duas máquinas, vamos lá? E está aqui o anúncio das duas máquinas, a KS-2 Lite, no algoritmo da Casper, o carro Heavy Hash, está fazendo 2TB com 500W de consumo, uma eficiência energética absurda, e também no algoritmo da Alephio, a L2 Lite com os mesmos 2TB, mas com algoritmo diferente e com os mesmos 500W de consumo. Eu já tenho uma planilhinha para a gente mostrar aqui qual é a eficiência comparada com as outras máquinas de mineração, que inclusive lá no nosso site bernacripto.com.br, você pode entrar aqui na parte de ASICs, que a gente vai dar uma olhada de como que está a eficiência energética e a produção dessas duas máquinas que eu já coloquei aqui na tabelinha para vocês. Então a Ice River KS-2 Lite com 2TB, 500W, está fazendo uma eficiência de 250W por TeraHash. Então quanto menor isso, melhor, ou seja, menos watts, menos consumo para te entregar 1TB, que é esse o cálculo que eu estou fazendo aqui para vocês. Ela está numa mesma eficiência da KS-0 Ultra mais uma fonte, ou seja, como se você estivesse empilhando várias KS-0 até chegar no 2TB, e ela vai consumir aí seus 500W de consumo, beleza? Mesma coisa da Alephio, está aqui a L2 Lite com 2 também, 2TB, 500W com 250W. Ela aqui também com a mesma eficiência da L0, uma ASIC HomeMine também, que a gente já vai ver sobre detalhes, que está aqui com eficiência de 250W, beleza? Mas eu queria mostrar uma coisinha para vocês antes de mais nada. Se você que está procurando algumas dessas ASICs, pode falar comigo, clica aqui nesse botão do WhatsApp ou anota o telefone e conversa, que a gente vai tirar todas essas dúvidas para você adquirir uma ASIC comigo, beleza? Mas falando sobre as ASICs em questão, que é o vídeo de hoje, eu olhei primeiro, antes de a gente abrir as fotos dela aqui, isso aqui está me lembrando uma ASIC que eu tenho aqui em casa, que eu vou passar o take aqui para vocês, que é a da Gold Shell K-Box. Eu acho que a Ice River gostou desse tipo de caixotinho em pé, e não mais aquela ASIC igual a KS-0 deles, mas também para colocar mais hashboard tem que ser dessa maneira, não tem como fugir desse detalhe. Mas está bem parecida com a K-Box, com as fãs aqui, com a parte de fora da hashboard também assoprando. E a K-Box, ela tem uma coisa interessante que é o Wi-Fi. Isso a Ice River trouxe, pelo menos é o que está mostrado aqui nas fotos. Eu não encontrei nos detalhes específicos do site deles aqui, mas está aí, KS-2 Lite. Eu gostei mais do design por causa dessa frente mesh aqui, que ficou bem mais bonita. Olhar umas outras fotos aqui com vocês, da parte traseira, que é importante. Uma coisa que é o diferencial dessa máquina, diferente da K-Box, que não precisa de uma fonte de energia externa. Ela já vem com uma fonte interna, pelo visto aqui, tripolar, bem bacana. Só não vem esse cabo, mas isso é... Você pode comprar na Amazon, Mercado Livre, em qualquer lugar. E aqui a gente vê um conector Wi-Fi, fora o conector Ethernet padrão. Isso me deixou muito feliz, porque o HomeMine, ele precisa dessa facilidade, dessa versatilidade de você ter os seus aparelhos com Wi-Fi. Porque se você colocar vários hubs, várias portas de Ethernet, vários cabos de rede, já deixa de lado um pouco o HomeMine, para virar algo mais profissional, de você colocar várias máquinas num quarto, como a gente fazia aqui na mineração de placa de vídeo. Mas se você tiver aí uma caixinha que apenas é energia elétrica e a internet está pelo Wi-Fi, cara, isso é uma maravilha. Como a própria fabricante disse no produto, no anúncio do produto dela, se tiver frio na sua casa, você pode levar isso aqui e deixar na porta do seu quarto e começar a soprar um ar quente para dentro do seu quarto. E voltando ao assunto sobre a especificação técnica dela, dá para perceber que ela não fala sobre Wi-Fi. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, apenas Ethernet, mas é impossível isso aqui não ser conector Wi-Fi. É impossível. Isso aí é conector de anteninha, pô, não tem como. Outra coisa que ela tem uma ligação aqui, que é um slot micro SD ou SD normal, acho que vai ser o micro SD, mas deve ser em casos de, para reparar a máquina, se você bricou ela na hora do upgrade de firmware, é só colocar o micro SD, ligar ela, apertar algum desses botões reset ali, que vai fazer toda a parte da instalação. Mas está aí, bivolt de 100 a 240 volts, bem legal, 5 quilos, não importa muito o peso dela, só a parte do frete, quando for fazer o transporte, ou seja, a compra dela, mas deixar ela parar em algum lugar não importa muito. E está aí, 2 Tera Hash a 500 watts. Mesma coisa, igual, idêntica, não dá para perceber qualquer um, qualquer uma, é a ALF, a L2 Lite para o algoritmo da Alephio. E eu queria mostrar para vocês que, por que elas são iguais? Porque a Ice River está adotando esse tipo de padrão, de você pegar o mesmo tipo de produto e fabricar outras hashboards utilizando outros chips. Por exemplo, a gente tem aqui a famosa KS0 Ultra, nesse tipo de produto final, nessa carcaça de alumínio. E eles também fizeram a ALF, a L0. Então vocês podem ver que é a mesma coisa por fora. Eles mantêm a identidade da empresa, mantêm o design de dissipação de calor que eles construíram e muda apenas a parte interna. Então, o que a Ice River está fazendo agora nessas KS2 Lite e na AL2 Lite? Exatamente isso. Fizeram um caixotinho apenas. Colocaram hashboards para entregar uma eficiência energética sem muito barulho e também com consumo bem legal para você ter dentro da sua casa e fazer a mineração caseira de criptomoedas. E no final, eu queria saber o que você achou dessa novidade da Ice River. Eu já vou incomodar o nosso importador lá de São Paulo para trazer uma dessa para a gente fazer teste e também verificar quanto que dá para sair aqui no Brasil. Esse preço já está falando que só vai ser entregue lá para o final de outubro, dia 30 de outubro. Então tem mais de um mês aí para a gente esperar essas máquinas chegarem. E quando chegarem, ver como vai ser o desembaraço alfandegário para a gente começar a enviar essas máquinas para vocês ou para quem estiver interessado. Beleza? Mais uma vez, quer falar comigo? Entrando em contato no meu WhatsApp, que está no meu site. Não acessa outro WhatsApp, que pode estar espalhado nos comentários do YouTube, que pode ser contas fake. Entra no meu site e converse comigo diretamente. Então, vamos ficando por aqui. Se você gostou dessa notícia, já dê o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho